Sejam todos muito bem-vindos ao canal da carroceria JT, essa carroceria do nosso amigo Cleverton de São Paulo. O Cleverton comprou o caminhão aqui em nossa cidade, estava procurando uma carroceria, viu aqui, conversou com a gente, propusemos uma reforma para ele, reformamos ela completamente, a carroceria, trocamos tudo, o assoalho, novinho, de pé, a carroceria ficou nova, escrevemos o borrachão também, borrachão novinho, é isso aí, qualquer dúvida ou orçamento, nos mande uma mensagem, vamos fazer uma visita, estamos localizados em Monte Alto, São Paulo, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho